Eles destruíram o comitê do partido ali em Talatona, no dia 10 de janeiro do corrente ano. Vandalizaram o comitê do partido em Sanzapombo, mais recentemente. No lugar desses dois, hoje inauguramos um que é dez vezes superior àqueles dois juntos. Portanto, se eles acham que o caminho certo é esse, é destruir os comitês do MPLA, podem destruir mais cem. Nós vamos construir mil. Mas quando a gente diz podem destruir mais cem, o que nós queremos dizer é que o MPLA não vai retaliar. Nós não vamos pagar pela mesma moeda. Nós não somos iguais a eles. A nossa agenda é diferente da deles. Mas isso que não seja interpretado como um sinal de fraqueza, não. É um sinal de civismo, de educação, de respeito não só pela vida do outro, como de respeito pelo patrimônio do outro. Nós não vamos destruir o patrimônio alheio. Mas, também, não vamos dizer, bateu na face esquerda e vamos dar a face direita. O que eles estão a fazer merece uma resposta. A melhor chapada que podemos dar a eles é derrotá-los nas eleições, mas derrotá-los... E aí, então... E aí, então... Obrigado.